Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje trago-vos mais uma receitinha para os preparativos do aniversário do meu António. Como têm acompanhado os vídeos, sabem que nós temos vindo a fazer algumas receitinhas. Já fiz as bolinhas de sorriso, já fiz os rissais de camaralho. Hoje vou fazer bolinhas de pãozinho de queijo, desculpem. E para a semana haverá mais receitas. Portanto, para as pessoas que me estão a ver pela primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindas. É um canal muito recente, tem apenas 2 meses e meio de existência, mas que está a caminhar muito bem. Obrigada a todos que o têm feito, que têm deixado os vossos gostos, que têm subscrito ao canal. Muito obrigada, um beijinho a todos. É uma forma de eu me sentir acarinhada por todos vocês. Portanto, vamos lá deixar de conversas. Vamos fazer o pão de queijo. Eu vou usar o polvilho doce. Portanto, aqui na receita do polvilho, diz 500 gramas de polvilho, 2 chávenas de leite, 1 chávena de óleo, 4 ovos, 2 chávenas de queijo de alado e sal de gosto. Eu não vou fazer esta receita, porque é daquelas receitas que a gente está a fazer e está a grudar na mão, porque se vê aflitos para fazê-la, para moldar as bolinhas. Portanto, eu fui adaptando a minha receita. Portanto, já fiz pão de queijo algumas vezes. Adaptei a minha receita. Adaptei-a também à Yami. Vou fazer na Yami. Mas vou-vos explicar tudo. Vocês que não têm robô de cozinha, podem perfeitamente fazê-lo e que eu vou-vos explicar como é que vocês fazem. Portanto, fiquem aí e bora lá para o vídeo de fazer pãozinho de queijo. Bora lá para o vídeo. Ora então, os ingredientes, depois como já é hábito, estarão na descrição do vídeo, onde tem o link do meu blog, que é a Mamá Cozinheira. E vocês é só clicarem que depois têm lá a descrição de todos os ingredientes, está bem? Portanto, eu vou usar 2 sacos de queijo mozarela, está bem? 400 gramas de queijo, uma embalagem de polvilho doce, 2 ovos, sal, 3 quartos de uma caneca de 200 ml. Portanto, esta caneca a medida são 200 ml, ok? E nós vamos encher 3 quartos dessa caneca com ovo, está bem? Vamos também precisar de 100 ml de água e depois irem usar a mesma medida para os 100 ml de leite. Vamos então dar início ao processo. Há uma coisa que vocês precisam de saber, que o polvilho precisa de ser esquentado. Como é uma receita brasileira, os brasileiros falam assim, polvilho precisa de ser esquentado. Portanto, nós vamos primeiro aquecer os ingredientes. Se vocês não tiverem um robô de cozinha, é muito simples. Ponhem num tachinho ao lume e fazem precisamente os mesmos passos que eu vou fazer aqui. Ora então, temos aqui a nossa maquineta e vamos colocar tudo à exceção dos ovos, do polvilho e do queijo. Portanto, todos os líquidos que possamos ter aqui, que são os 3 quartos da chávina de óleo. Usem um óleo com qualidade também, porque às vezes, este é fula, às vezes uma coisa assim mais... Pode dar um sabor estranho. Portanto, 100 ml de água. Vamos colocar a mesma medida de leite, que são 100 ml de leite. Assim. E vamos colocar uma pitada de sal. E o que é que vamos fazer agora? Vamos pôr a aquecer. Não ponham muito sal, digo eu, porque o queijo já tem o seu sal e nós não queremos comer pão de queijo salgado. Agora, fechamos a nossa máquina e vamos colocar aqui na yami. Portanto, eu vou colocar uns 3 minutos, eu acho que será o suficiente. Se acharem que não atinge a temperatura, depois então colocam mais tempo. Portanto, 3 minutos, 120 graus. Colocidavam. Numa panela, é só colocar os ingredientes no cachimbo e deixar ferver, está bem? Ora então, como podem ver, os nossos líquidos já levantaram sujura. Até sujou isto aqui. É uma espécie de marroma, assim muito peganhenta, muito grunhosa. Vou usar isto nos pratos. Agora, vamos colocar o polvilho doce. O todo. Agora vamos colocar 2 minutos, na velocidade 3. Prontos, mais ou menos a meio do processo. Abrem a máquina, está bem? Empurram tudo para baixo. Mas, misturam, tentam misturar tudo, está bem? Ora então, a nossa máquina já parou. E nós agora vamos pegar assim numa colher. Vamos mexer tudo. Transportar tudo para cima. Agora vamos pegar nos ovos. Estes ovos são pequeninos. Se eu achar que não chega, depois terá que meter outros. As máquinas têm uma particularidade. Se estiverem quentes, elas não amassam. Portanto, ela já está fria. Já está numa temperatura considerável para amassar. E agora vamos pôr 3 minutos. Velocidade amassar. Eu, se calhar, vou-lhe meter mais um ovo, porque estes ovos são muito pequenos. Estes ovos são muito pequenos. E a nossa máquina já parou. Já está assim numa massinha. Podem ver, estão a ver? Prontos. Agora vamos colocar aqui as duas embalagens de queijo. Uma, duas. Podem azar o queijo que quiserem. Também eu vou colocar este, mas seja do vosso gosto. Então, agora vamos pôr a amassar mais um bocadinho, para misturar o queijo com esta massinha. E pronto. Para quem for fazer o processo manual, vou só dar aqui um esclarecimento que é muito simples. Vocês têm que ferver todos os ingredientes, que é a água, o óleo, o leite e o sal. Depois de eles estarem a ferver, vocês vão esquentar o polvilho. Ou seja, colocam o polvilho numa bacia, colocam os ingredientes quentes e com uma colher para não se queimarem, envolvem tudo, que é para esquentar o polvilho. Depois desse passo, acrescentam os dois ovos, aí já podem mexer à mão, mexem tudo até fazer uma massinha. E depois de os ovos estarem bem incorporados, colocam as duas saquetas de queijo. É muito, muito, muito simples, não é por isso que vocês vão deixar de ter pão de queijo, está bem? Vamos agora fazer o processo das bolinhas e é exatamente igual para quem não tem guiânia. Ora então, chegou a hora de tirar a nossa massinha aqui de dentro. Ela vai estar um bocadinho no lugar, é natural, mas nós ainda temos que amassá-la mais um bocadinho à mão, está bem? Já temos aqui a nossa massinha, vamos com a mão. Se por acaso acharem que está há muito, é só colocarem depois um bocadinho de óleo na mão, ou azeite, e não têm dificuldade nenhuma nem amassá-la, está bem? Têm aqui estes tabuleiros. Vocês pegam assim num bocadinho. Não precisam de meter nada no tabuleiro, está bem? Porque eles não agarram. Fazem assim umas bolinhas. É muito simples. Depois dão o tamanho que vocês quiserem. Pronto, eu vou colocar estas no forno, porque as outras vou congelar. Entretanto, o nosso forno foi pré-aquecido a 180 graus. No meu caso vai ser a 170, porque o meu forno é um bocadinho empecido. Vamos levar estas bolinhas de queijo a cozer, para vocês perceberem como é que elas ficam. Ora então, o nosso forno já está pré-aquecido. A 170, no caso o meu, já está a 5 minutos. Vamos colocar aqui dentro. E a partir dos 20 minutos, comecem a deitar no olho. Pode ser que já estejam cozidos no vosso forno, está bem? Pronto, e as nossas bolinhas estão aqui prontas. Vou levá-las agora à congeladora. Vocês podem ver, elas não agarram. Não precisam de colocar nada. Deu 43 bolinhas. Eu estou a cozer 8, mas estas dão um total de 43. Depois de estarem congeladas, vocês tiram-nas, pegam nelas, depois já vão estar durinhas, não é? E colocam dentro de um saquinho. Portanto, os nossos pãezinhos estão há 18 minutos. Eu pessoalmente acho que eles já estão prontos. Vejam bem. O aspecto ótimo e maravilhoso que eles estão. Conseguem ver? Eu adorava que vocês estivessem aqui para cheirar. Para sentir o cheirinho que está aqui na minha cozinha. Portanto, o nosso pãozinho de queijo ficou assim. Excelente, excelente, excelente aspecto. Muito bom aspecto. Agora vamos chamar o aniversariante para provar. E para ver o que é que ele acha, não é? Pronto, e o aniversariante agora vai provar e vai ver se estão bons. Tão estoladices, filho? Estão bons? Gostas? Ficaram bons para a tua festinha? E tu também queres provar? Vai lá então, provar. Hum, pãozinho! Que neca! O que foi? Está quente? Está bom. Está bom? Está aprovado? Está, aprovado. Já provei e posso vos dizer que estão da pinta, como se costuma dizer. Estão muito bons. Eles têm bastante queijinho, o que não permite que eles fiquem, ficam mais emborrachados por dentro. Mas o sabor do queijo é ótimo. Eu prefiro assim, está bem? Se vocês quiserem diminuir o queijo, aí já vai do gosto de cada um. Pão de queijo tem que saber a queijo. Portanto, espero que vocês tenham gostado desta sugestão. Não percam o próximo vídeo que será sobre... Vou levantar assim um bocadinho o véu. Limpezas e quais os eletrodomésticos que eu tenho para limpezas. Quais os valores deles. E se foi uma boa compra, se não foi e se os uso. Portanto, vou vos mostrar todos os eletrodomésticos que tenho direcionados à limpeza. E dar a minha opinião sobre eles, está bem? No domingo não percam esse vídeo. E para a semana teremos mais vídeos com recetas ainda para os preparativos da festinha do António. Portanto, um beijinho muito grande. Até domingo e cuidem-se.